Os insurgentes líbios prenderam neste domingo um dos amigos mais próximos de Kadhafi. Ahmed Abdallahoum foi capturado pelos grupos armados dentro de sua casa. Ele era general e diretor da escola militar da Líbia. Os opositores ao regime de Kadhafi esperam que Abdallahoum dê informações sobre o paradeiro do líder líbio. O militar está preso a 25 quilômetros de Trípoli, junto com o filho. A operação foi realizada pelo chamado Movimento de Libertação Nacional. Hoje, 4 de setembro de 2011, às 10h30 da manhã, foi capturado Ahmed Abdallahoum, general da posição militar. E foi capturado por Liwa Atari, traduzido como Movimento de Libertação Nacional. Ele foi capturado em sua casa quando os revolucionários rodearam todos os lados da residência e entraram pela porta principal.